Oi pessoal, tudo bem? Sou eu Ana da Costa, aqui trazendo mais uma receitinha no nosso canal Aromas de uma Cozinha. Hoje a gente está trazendo duas versões de geleia de pimenta, tá? Uma com açúcar, tá bom? E a outra, uma versão diet, sem açúcar. Vamos ver esse passo a passo comigo aqui? Música Então pessoal, começo aqui esterilizando o vidro, que depois eu vou colocar a geleia, né? E pessoal, estou aqui, olha, já separado com adoçante, a maçã, a pimenta, que eu ainda vou cortar e tirar as sementes, canela em pó, limão e água, tá bom? Aí eu coloquei uma luva aqui, gente, que eu vou abrir a pimenta e eu tenho mania de sempre esfregar os olhos, eu esqueço, esfregar os olhos é perigoso. Então, corta aqui no meio, tiro a semente, tá bom? E vou fazer isso com as demais aqui. Tiro a semente, olha, bato bem, porque eu não quero muita ardência. Se você quer mais ardência, pode ficar, tá bom? Música Ó, pessoal, prontinho. A metade de uma, eu deixei com semente, porque eu quero com um pouco de picança. Então, tá aqui, já separado e agora a gente vai bater tudo no liquidificador, tá? Ó, a gente vai, vou colocar aqui, tudo não, gente, peraí, colocar a metade do copo de água, a maçã e as pimentas e vou bater, tá bom? Aí eu volto com vocês. Gente, batidinha, agora eu vou passar aqui pra panela, tá bom? Essa geleia que eu tô fazendo agora é a com adoçante, tá, pessoal? Então, eu coloco aqui na panela, aí eu venho, ó, com meia xícara de adoçante, um pedacinho de canela, pode ser em pó também, tá? Se vocês não tiverem, aí eu coloco uma colherinha de chá, meio limão espremido, aí eu vou mexer pra misturar tudo, gente. Depois sim, que a gente vai levar pro fogo, tá? Aí eu misturo todos aqui os ingredientes e depois levo pro fogo pra levantar fervura. Aí a gente abaixa o fogo pra ele ir cozinhando e, como é que fala, apurar, né? Ó, aqui, quando eu senti que os cristalzinhos do adoçante já finalizou, aí essa espuminha que sempre dá vai diminuir, tá? E vai ferver e fica assim, gente. Olha só, já aquela espuma já diminuiu e agora eu vou deixar aqui apurar até chegar no ponto. Olha, já tá fervendo, tá? Bom, pessoal, voltando aqui, ó, já tô com fogo aqui embaixo, tá? E vou deixar agora ela apurar. Olha só, tá? Tá chegando, ó, tá tomando a consistência que eu quero. Gente, esse tempo de apurar, ferver, leva em torno de 10 a 15 minutos, tá bom? E aqui já tá chegando no ponto, ó, da nossa geleia, tá? Porque ela não pode passar muito, porque depois ela vai, né, é... Quando ela esfria, ela toma mais consistência. Pra mim, aqui já tá, já, só vou deixar só mais um minutinho. Olha, já chegou. E já posso retirar do fogo, tá? Então, pessoal, nossa geleia diet, olha, de pimenta, nossa geleia de pimenta diet já tá prontinho. Como é que fica a cor dela bonita? Pode comer sem culpa aí no seu churrasco, no seu assado, no seu sanduíche. Olha aqui. Olha a consistência dela. Sendo, gente, que ela tá quente, depois ela vai esfriar e vai endurecer mais, tá bom? Então, aqui, gente, o mesmo processo com o nosso... Pra fazer nossa geleia de pimenta com açúcar. A única coisa que muda é o açúcar. A quantidade também é a mesma. Eu aqui tô fazendo uma quantidade pequena, é mais demonstrativa, porque eu vou usar em outra receita. Então, a mesma coisa aqui na panela, tá? Já bati ali no liquidificador a pimenta com a maçã. Gente, se você não quiser bater a maçã, pode ralar, tá? Aí bate só ou pica também só a pimenta, que eu prefiro bater tudo, a pimenta e a maçã. Mas pode tanto fazer com a semente, com a pimenta picada bem picadinho, bem pequenininho e a maçã ralada. Aí só colocar tudo na panela com os demais ingredientes que nem estou fazendo aqui, tá? E o meio copo de água, de meio a um, e deixar apurar. É o mesmo processo. Tem essa espuma aqui, essa espuma vai diminuir, aqui o açúcar também vai diluir e vou deixar apurar. E o meio copo de água, de meio a um, e deixar apurar. Pessoal, nossa geleia de pimenta com açúcar está pronta. Gente, não se preocupa que eu vou deixar os ingredientes tudo anotado aí abaixo do vídeo, tá? E lembrando também que aqui no canal, olha só como é que está bonita a consistência dela. Ela é mais brilhosa. Lembrando que aqui no canal eu já tenho uma geleia, tá? Só que eu fiz com maçã, abacaxi e a pimenta. É um vídeo bem antigo já aqui no canal. É só vocês procurarem aí nos vídeos que vocês encontram, tá bom? Então assim ficou nossa geleia. Essa é de açúcar e essa é a sem açúcar, que fica um pouco mais fosca, né? Então está aqui, gente, prontinho. Nossas duas geleias, nossas duas versões. Uma diet e outra com açúcar. Para vocês fazerem e consumirem na forma que vocês assim preferirem, tá bom? Com assado suíno, bovino, de ave, tá? Um sanduíche, eu vou fazer... Essa é a próxima receitinha que eu vou trazer aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa receita. Façam aí e deixem a gente comentar daí o que vocês acharam, tá? Um beijo, fiquem com Deus e obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.